Lançado da vida torta, resolvi bater na porta de um regente da nação Sem jogar conversa fora, comecei a minha história, doutor eu sou um ladrão Roubo relógio e carteira, depois saio na carreira até a praça da Sé Combinamos um valor, entregou ao comprador, e jamais direi quem era Depois numa brincadeira, gasto tudo em bobageira, não aproveito, vintei E assim como um cão sem dono, vou vivendo no abandono, como um filho de ninguém Doutor, me dê outra imagem, sem mancha de tatuagem, quero outra identidade Porque já vivo cansado de viver abandonado, pela rua da cidade O doutor me adotou e a minha vida mudou, lençói com hertor de lã E eu gostei da mudança, ser criança, esperança para o dia de amanhã Veja quanta mordomia, eu tinha no dia a dia, no almoço e no jantar Uva, maçã e morango, estrogonofe de frango Comi até caviar Deixei a lata de cola, mas quando eu ia pra escola para aprender a lição Nessa hora o trem passou e o barulho me acordou Veja que decepção Sobre o mesmo viaduto, naquele triste reduto, lá estou eu novamente Sem caviar sobre a mesa, sem apoio da nobreza, sem mansão e sem recheio No sonho eu regenerei, mas amanhã voltarei a ser o mesmo menino Trombando e depois correndo, roubando e sobrevivendo Da regência do destino Obrigado Coisa boa recebê-los no viola Estou emocionado, viu? É verdade Bom, Zé do Cedro, todos conhecem Sempre cantando com o seu irmão João do Pinho Depois com o João Pinheiro Isso E agora formando um duplão com o Tião do Pinho Tudo bem com vocês dois? Graças a Deus, Nezita Estamos felizes por estar junto com vocês aqui hoje, né? Estou vendo que está muito bonita essa dupla, hein? A gente estava com saudade, mas tem a hora também que a gente vem, né? Cantar para vocês aí Saudade a gente mata, né? É, pode matar Muito bem Vamos cantar mais? Estou com muita saudade Tem que ser rápido Inclusive, Nezita Essa música está gravada no CD novo do Cedro e do Tião do Pinho É uma composição do José Caliço Rodrigues e do Zé Matão Ah, ótimo Nós cantamos Nós cantamos E agora também vamos cantar mais uma música Que é a do nosso CD novo É a composição do saudoso Solino Que ele não chegou a ouvir a música com a gente É Mas ele está ouvindo lá em cima E mandar para esse povão todo bonito que está aí presente O Pajé está aí, sentadinho ali Toninho É, Pajé Estamos com ele aí desde ontem E mandar um abraço lá para o José do Rio Preto, viu, Nezita? O pessoal está aguardando um abraço teu lá Manda um abraço para ele lá, que está tudo ligadinho lá, viu? Tudo bem Vamos aproveitar o regional? Vamos embora, agradeço a gente aí Vamos fazer um batuque Gravação minha do José do Cedro Letra do Solino O dinheiro é meu É O dinheiro é meu O dinheiro é meu Gosto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu O dinheiro é meu O dinheiro é meu Gosto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu Gosto de me divertir E também andar bacana É por isso que eu trabalho Todo dia da semana Eu não ligo pra fofoca Do fulano e da fulana Eu cuido do meu serviço Ninguém tem nada com isso Onde eu gasto a minha grana O dinheiro é meu O dinheiro é meu O dinheiro é meu Gasto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu O dinheiro é meu O dinheiro é meu Gasto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu Eu não vou perder o sono Nem viver em desespero Eu não vou roer a unha Por eu não ser fazendeiro Eu gasto aquilo que eu posso Por isso eu ganho o primeiro Eu nunca fui vagabundo Quando eu vi neste mundo Já existia o dinheiro O dinheiro é meu O dinheiro é meu Gasto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu Quem ganhou ele foi eu O dinheiro é meu O dinheiro é meu Gasto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu Tem homem que pôr dinheiro Já pelo cor a tamanha Tem mulher que pôr dinheiro Faz carinho e faz manha Tem gente que pôr dinheiro Tem gente que pôr dinheiro Tanto bate como apanha Eu nunca fui muito ordeiro Eu sei ganhar o dinheiro E o dinheiro não me ganha O dinheiro é meu O dinheiro é meu Gasto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu O dinheiro é meu O dinheiro é meu O dinheiro é meu Gasto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu O dinheiro é meu Obrigada, obrigada